Eu ouviria-se muita conversa, sem muito explicar Eu só sei que falava e cheirava, e gostava demais Sei que tinha tatuagem no braço, e dourado no dente E minha mãe se entregou a esse homem, perdidamente Vaiá, 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 vaiá Não se sabe pra onde E deixou minha mãe com o olhar, cada dia mais longe E esperando parar da pregada, da prega do porto Com seu único velho vestir, cada vez mais curto Quando enfim eu nasci minha mãe, embrulhou-me no manto Me vestiu como se eu fosse assim, uma espécie de santo Mas tudo não se lembra, jacalantes, a pobre mulher, mulher Estava cantando cantigas de cabaré Minha mãe não tardou a lestar, toda a vizinhança A mostrar que ela estava demais E não se vence por ironia Ou se por amor, por amor Resolveu me chamar com o nome do nosso Para no teatro, onde nós vamos